Fala my friends, tudo bem com vocês, rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall e hoje aquela Master Liga com o Sampa, mano, com o São Paulo, então sem enrolações, deixa o like pra me ajudar a chegar nos 20k eu sei que você vai me ajudar a chegar nos 20k, não é mesmo? se você tá chegando agora, já se inscreva aqui no canal e é claro, compartilha, compartilha o vídeo, por que não? por que não? Bora lá pro vídeo então, mano então se liga aí, no episódio anterior nós conseguimos a vaga aí nas semifinais da Copa do Brasil será que o Marshall vai trazer o título aqui pro São Paulo, o título que o São Paulo ainda não tem, cara por incrível que pareça, o São Paulo ainda não tem a Copa do Brasil, né? vergonhoso, mas é isso mesmo, rapaz e agora, antes de mais nada, eu tenho aqui que selecionar um jogador favorito como ele é o cara que elevou o time, elevou, na verdade, o espírito de equipe do time eu vou selecionar o Dani Alves Dani Alves, que por sinal, alguns falaram, pô, mas que irreal mas vocês estão ligados que o Dani Alves é São Paulino ele queria terminar a carreira no São Paulo e logo após alguns falarem pra mim lá que era irreal de eu trazer o Dani Alves aqui, cara eu recebi, puta, foi muito engraçado, no dia seguinte, eu acho que eu recebi uma notificação lá do OneFootball a respeito de um comentário que o próprio Dani Alves fez que ele gostaria, sim, de vir defender o São Paulo o cara, eu falei, mano, é muito bizarro, velho, é muito bizarro porque eu já me antecipei e ele tá aqui defendendo o São Paulo então Dani Alves, pô, imagina se esse vídeo chega no Dani Alves, cara seria um sonho, né, seria um sonho mas o Dani Alves tá aqui, tá aqui, defendendo o Tricolor Paulista, o Monstrão então eu vou colocá-lo aqui como o jogador favorito Daniel Alves, beleza? vamos avançar no tempo aqui já então porque eu quero saber o que vai acontecer aqui, ó vamos lá, vamos ver aquela ceninha monstra vamos ver aquela ceninha linda do Dani Alves olha aí, vai aparecer aquela ceninha? não aparece uma ceninha da hora ali do Dani Alves como... como... aparece, aparece calma, Marcos, você tá afobado, Marcos ele tá tomando muito café, mano olha aí o monstro Dani Alves, capita do São Paulo aê, monstro! da hora demais, velho, da hora demais da hora, né, mais olha aí o Daniel Alves dando entrevista devemos o título ao professor pô, mano, o Daniel Alves falou conosco o seu relacionamento com o Marshall taticamente ele é o melhor e é por isso que é fácil aplicar o que ele pensa em jogo só espero que possamos retribuir com vitórias rapaziada, eu perguntei pra vocês no último episódio que número que eu colocava nos jogadores mas olha só, não dá pra editar eu acho que é só nas janelas aqui no PS que edita a numeração não é mesmo? é isso? deixa aí nos comentários se eu estiver errado eu não sei, tá? eu acho que é só na janela de transferência então por enquanto a gente vai ter que ficar assim, vamos lá então pro jogo da semifinal e como tá aí, ó, quem vai para a final? a gente vai jogar o primeiro jogo contra o Internacional fora de casa, tá bom? vamos lá já rápido aqui pra próxima partida deixa eu dar uma olhada aqui eu vou mudar somente a cor da bermuda que acho que é o 4 opa, peraí é aqui o 4 é isso mesmo, o 4 então beleza, vamos mudar a cor da bermuda a gente vai com a camisa branca com o calção preto, beleza? calção preto e aí o Internacional vai com o calção branco, beleza? o time escalado é esse aí que vocês estão vendo na tela vamos lá, São Paulo é fora de casa, hein? rapaziada, tá um toró tá um toró a gente vai jogar no Beira Rio e tá uma chuva do caramba, mano olha aí, velho tá chovendo pra caramba, mano pra caramba vou cortar aqui então, rapaz vou cortar já aqui, é o primeiro bora lá pro jogo que eu quero saber quem vai sair vitorioso vamos lá, São Paulo vamos pra cima vamos vencer olha o Internacional chegando cruzamento por baixo Thiago Volpi olha aí olha aí olha a jogada olha a jogada David Neres tirou do goleiro no canto o David Neres abre o placar pro São Paulo boa bola rapaziada 1x0 São Paulo aqui na semifinal e ó replay, ó mano, bizarro velho bizarro olha o Internacional chegando bola por baixo na sobra ai meu Deus logo em seguida que eu fiz o gol logo em seguida o Rafael Sobbs empata a partida rapaziada cara, acabei de fazer o gol Rafael Sobbs foi lá e empatou a partida 1x1 olha o Adriano boa bola pro Hernanes tem o Pato passando a bola é boa em profundidade pro Hulk não era o Pato era o Hulk quem sabe agora pro Pato bate Pato do céu que gol que você perdeu o Pato Daniel Alves vem trazendo o time pro ataque a bola no Pablo olha aí bolão pro Neres deu Daniel Alves isso Daniel Alves tentou o toque pro meio tira de lá a zaga do jeito que dá a bola vai ficando aqui na lateral pro São Paulo rapaziada pro São Paulo que cobra rápido anda lá no peito do Casemiro muito apertado rapaz muito apertado favoreceu o corte Davi Luiz tenta brigar Adriano tá ali na cobertura o time do Internacional vem chegando Daniel Alves boa bola opa opa boa bola vai Casemiro boa bola pro Hulk ah tava impedido eu não acredito que tava impedido olha o Ganso boa bola Igor Gomes bola pro Hulk vamos o Hulk é agora o Hulk invadiu bateu o Hulk na trave nossa São Paulo não era pra ter saído com o gol daqui mano era pra ter feito o gol a jogada do Hulk bateu na trave moleque na trave meu irmão meu Deus do céu cara tá bom moleque cada um a um aqui na semifinal o São Paulo leva a grande é não é grande vantagem né mano mas assim um a um jogo fora de casa venhamos e convenhamos um a um fora de casa é um bom resultado né mano é um bom resultado 50% de posse de bola pras duas equipes São Paulo chegou um pouquinho mais com duas oportunidades contra quer dizer na verdade duas oportunidades pros dois times mas o São Paulo acertou as duas no gol fora as boladas na trave né mano fora as boladas na trave jogador da partida foi o Rafael Sobbs obviamente que logo após o gol ele foi lá e empatou senão o resultado do jogo teria sido diferente né mano vamos lá e pela outra semifinal o Palmeiras saiu na frente contra o Grêmio cara um a zero pro Palmeiras até o momento tá dando Palmeiras Marshall está totalmente confiante e realmente eu estou rapaziada estou acreditando hein mano estou acreditando vamos lá pro jogo agora em casa deixa eu dar uma olhada nos uniformes não quero confusão alguma deixa eu vou colocar deixa eu ver se eles tem isso todo de vermelho olha aí maravilha todo de vermelho a gente vai todo de branco agora sim vou dar uma olhada nos jogadores aqui vamos dar uma olhada como é que estão ó o Luan tá com a setinha brilhando mano deixa eu ver aqui ele joga de volante é porque o espírito de equipe vai pra 91 daí né mano eu vou colocar ele aqui no lugar do do Hernanes mano do Hernanes o Hernanes vai ficar no banco o Luan vai começar jogando numa posição deixa eu ver aqui também pra mudar meia atacante ó meia de ligação 71 e o espírito de equipe vai pra 91 sobe bem ali beleza o restante do time mano o Ganso também cara vou colocar o Ganso velho vamos mudar Douglas Luiz tá normal o Ganso tá com a setinha pra cima vou colocar o Ganso pra jogar ali e o Anthony depois vai entrar também ali no lugar David Neres se não já depois eu coloco o Neres deixa eu ver aqui se o espírito de equipe sobe não mantém então por enquanto eu vou deixar por enquanto eu vou deixar assim beleza vamos lá então pro jogo de volta o jogo em casa decide vaga pra final da Copa do Brasil mano decide vaga pra Copa do Brasil pra final da Copa do Brasil meu Deus vai São Paulo vamos São Paulo café gelou café gelou estamos em São Paulo no Morumbi olha a festa da torcida rapaziada papel picado a torcida canta o hino do São Paulo aqui pra decisão da vaga pra final rapaziada Monstro Dani Alves tá aí tá aí Monstro Dani Alves agradecendo o apoio da torcida a torcida tá em peso aqui no Morumbi rapaziada em peso aqui no Morumbi eu espero muito que o São Paulo consiga uma boa vitória ou no mínimo uma vitória não é mesmo vamos passar aí pra final e decidir aí a Copa do Brasil vamos ver se a gente vai pegar o Palmeiras na final seria um clássicaço né mano seria um clássicaço vamos dar o pontapé inicial pro primeiro tempo rola a bola a bola é do São Paulo Pato faz a jogada com o Hulk Pato dá uma segurada abriu bem pro Adriano que vinha chegando jogada com o Hulk tem o Adriano mais atrás ele preferiu o Pato na entrada na área atrasou Casemiro Ganso errou o passe olha o Ganso boa bola Adriano cortou vai mandar na área cruzamento olha a bicicleta rapaz eita olha a bola boa bola pro Daniel Alves Daniel Alves a posição é boa vai pintar cruzamento bola na área tira de Lazaga tira de novo no segundo lance a bola voltou Casemiro abriu bem pro Adriano cortou trouxe pro meio vai bater Adriano no cantinho a bola passa a bola passa e não entra final de primeiro tempo rapaziada zero a zero por enquanto aqui São Paulo Internacional vão disputando aqui a vaga para a final da Copa do Brasil e por enquanto tá zero a zero hein mano se liga aí 72% de posse de bola pro São Paulo dois churps contra um do Internacional do São Paulo tá dominando o jogo por enquanto tá dominando o jogo mas o Internacional chegou com perigo lá também vamos dar uma olhada se os jogadores estão cansados aqui o Ganso Paulo Henrique Ganso tá bem cansado eu vou colocar então o Igor Gomes pra jogar ali no lugar dele vou colocar o Anthony também pra jogar aqui no lugar do David Neres mano ou não ou não vou segurar mais um pouquinho vou segurar mais um pouquinho porque o David Neres pode decidir a qualquer momento né mano pode decidir a qualquer momento então vamos lá pro segundo tempo vai rolar a bola 0x0 a bola agora é do Internacional molecada e molecada se liga guerreiro golpe Thiago golpe defende o que seria o gol do Internacional molecada a bola aqui do guerreiro molecada meu Deus que defesaça do golpe agora é escanteio aqui pro Internacional cobrar o São Paulo tenta marcar tira 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 pelo amor de Deus não deixa não deixa pega a volta isso boa bola boa bola final do jogo rapaziada 0x0 mano 0x0 mano do céu quem ganha quem passa quem passa quem passa obviamente aí que pelo resultado fora de casa é o São Paulo é o São Paulo molecada eu nem acredito o São Paulo não fez um jogo assim meu primoroso não saiu com a vitória em casa que eu gostaria mas o resultado é positivo e o São Paulo conquista a vaga Paulo Guerreiro foi ali o jogador na partida com a nota 7 o Internacional jogou muita bola mas não foi o suficiente o São Paulo passa adiante com o resultado de 0x0 muito bem muito bem deu São Paulo rapaziada deu São Paulo e Palmeiras mano São Paulo e Palmeiras meu Deus do céu gol fora São Paulo classifica com gol fora cara impressionante impressionante vai dar a final São Paulo e Palmeiras mano você é louco meu irmão você é louco e se liga aí o relatório do mês saiu 5 partidas 3 vitórias 2 empates e nenhuma derrota por enquanto tudo bem aqui para o São Paulo Alexandre Pato vencendo aí por enquanto o artilheiro com 3 golzinhos 3 golzinhos e Hernanes vencendo o garçom com 2 assistências beleza Alexandre Pato e Ganso desceram aí o over para 77 cara triste hein mano triste hein na coletiva de imprensa nada mais nada menos que o nosso monstro Dani Alves vem aí dar a entrevista e olha aí a batalha pelo título da Copa Continental de Pneus está a começar cara a gente vai jogar contra o Palmeiras na final contra o Palmeiras e se liga aí o clássico contra o Palmeiras lembre-se de ver quais jogadores estão aproveitando uma melhoria nas condições como resultado de uma função no time ficamos sabendo de um novo jogador também tem coisa do olheiro lá vamos dar uma olhada né mano vamos dar uma olhada lá olha aí o orçamento do São Paulo também rapaziada 31 milhas para a gente contratar mano eu juro para você cara eu quero um jogador bom aqui para o São Paulo quero um jogador bom aqui eu não sei quem ainda mano olha aí rapaziada os caras simplesmente os olheiros simplesmente falaram aqui do Lanzini mano o Lanzini que joga lá no West Ham eu joguei com ele cara o cara joga muito hein velho joga muito quanto que vale deixa eu dar uma olhada aqui só quero saber quanto que vale o Lanzini olha cara 15 milhões não é muito hein não é muito hein mano 15 milhões do Lanzini seria top trazer o Lanzini ali já que o Ganso está perdendo o over se ele continuar perdendo o over o Hernanes não está jogando muito bem o Lanzini seria uma boa seria uma boa até porque esse olheiro aqui deixa eu mostrar para vocês aqui a considerar obviamente o orçamento e para melhorar pontos fracos tá ligado e o Lanzini seria realmente uma boa temos aqui também o Diop do West Ham também zagueirão com 82 21 anos 21 anos vamos ver o valor dele também deixa eu ver aqui mesmo o cavalo 15 milhões também 15 milhas daria para trazer o zagueiro para fazer dupla de zaga lá com o Davi Luiz só que daí o Arboleta dança né mano e eu gosto de jogar com o Arboleta o goleiro não o croata 76 23 anos eu ainda acho que o Volpi pode ser uma boa opção ali por enquanto também mas o Lanzini e o Diop eu gostei cara gostei da ideia deixei nos comentários se você também gostou olha aí rapaziada temos que ser otimistas Casemiro comentou sobre o Palmeiras essa é uma partida importante e vamos jogar pensando positivo cara a gente vai jogar pensando positivo a gente vai dar o sangue eu quero esse título para o São Paulo não tem nada como o gosto da vitória vamos garantir essa vamos São Paulo vamos São Paulo vamos garantir essa vitória porque a gente vai jogar fora de casa ou em casa não olhei eu não olhei vamos ver aqui agora a gente vai jogar em casa a gente vai jogar em casa precisa ganhar precisa vencer precisamos da vitória precisamos da vitória hoje eu vou jogar eu vou jogar em casa e eles vão jogar com o uniforme fora então espera aí olha cara esse uniforme azul que muito louco eu não tinha visto eles vão jogar com assim ó todo de verde e a gente vai jogar com o uniforme número 1 depois a gente joga com o listrado na volta beleza vamos lá para o plano de jogo então rapaziada vamos dar uma olhada aqui os jogadores vamos aproveitar quem está querendo o jogo o Hernanes não está muito afim de jogo vamos tirar o Hernanes o Hudson cara está afimzaço de jogo cara não posso tirar o Daniel Alves mano não posso tirar o Daniel Alves velho se eu colocar o Hudson no lugar aqui deixa eu ver ele joga como volante nossa cai demais cai demais não tem jeito vou deixar o Douglas Luiz o Hudson talvez entre no segundo tempo caso o Daniel Alves estiver cansado quem mais aqui o Pablo vai entrar no lugar do Pato aqui para a final o Igor Gomes está querendo o jogo mas ainda não vai entrar o Anthony está de boa o Everton está melhor que o Hulk eu vou colocar o Everton também para aumentar o espírito de equipe aqui e por enquanto é isso rapaziada por enquanto é isso deixa eu ver aqui o Igor Gomes cai para 92 beleza por enquanto é isso daí dá para tirar o cara é monstro o cara é titular zaço aqui do São Paulo que espírito de equipe ali em 93 também está bom também está bom então vamos lá vamos para o jogo rapaz vamos para o jogo São Paulo e Palmeiras vamos aí para o primeiro jogo da final primeiro jogo da final vai São Paulo e a gente vai acompanhar a medida entre São Paulo e Palmeiras vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tentou a jogada pro meio O Casemiro tava dando posição ali no meio Não deu certo O Almeiras vem chegando, rapaziada Olha a bola perigosa Tira, tira, tira Ai, caramba Foi pra escanteio, mano Foi pra escanteio E eu sou péssimo nos escanteios Aqui no PES, mano No FIFA também Mas no PES eu sou pior ainda, mano A jogada veio curtinha Ainda bem que veio curtinha Facilitou o corte da zaga Douglas Luiz Saiu jogando com o Luan Vamos, Luan Vamos, Luan Olha quem passou Começou a passar E não passou, né, mano? Começou a passar E não passou A bola voltou aqui pro São Paulo Luan Olha aí São Paulo No contra-ataque Vamos, vamos Vamos, boa bola Boa bola, David Neres Boa bola, David Neres Invadiu Tentou o toque pro meio O Davi Luiz Olha aí, brigou Boa bola Douglas Luiz Eu falei Davi Luiz Mas não era Douglas Luiz Brigou E conseguiu fazer o segundo Pro São Paulo Olha o Davi Luiz Falando em Davi Luiz Tá aí o Davi Luiz 2x0 pro São Paulo Aqui no primeiro jogo Da final Rapaziada Eu nem acredito Eu nem acredito 2x0 Eu não esperava Por esse resultado Não esperava mesmo Ai, não acredito Romp Que bolão, cara A zaga Deu uma moscada Cabulosa ali O Thiago Romp Mandou Pra linha de fundo Escanteio Agora sim Eles vão jogar lá na área Agora eu tenho que ficar esperto Tira, tira Pelo amor de Deus Tira, tira, tira Eu não consigo Não sei o que acontece Eu não escantei Aqui no PES Eu sou horrível Pega essa bola A bola vai sobrar Com o time do Palmeiras Mas é pênalti Não deu Ufa Ainda bem que não deu pênalti Mano Eu pensei que tivesse sido pênalti Pro Palmeiras Ainda bem o juiz interpretou O contrário Olha pra mim sair daqui Todo mundo marcado Todo mundo marcado Você é louco Tem que sair no bico Da 1 Vou arriscar aqui 69 minutos de jogo Vou arriscar Ainda deu certo Ainda deu certo Ou não deu Não deu Olha a jogada Olha a jogada do São Paulo Vai chegar no Everton O Everton Ai mano O zagueiro não Ih rapaz Ih rapaz Casemiro Se antecipou bem Se liga A jogada Chegou Bateu bonito No cantinho O Pablo Não deu certo Rapaz Ih molecada Olha a bola agora Pro Palmeiras Ricardo Goulart Davi Luiz Ricardo Goulart Não perdeu Cara Que colacho Do Ricardo Goulart Mano 2 a 1 Cara O Palmeiras Diminui aqui Com o Ricardo Goulart O Adriano Fica bravo Mas não adianta Agora vai sair Borja Vem Derverson Palmeiras Vem pra cima No finalzinho do jogo Rapaz Quer vir pra cima Vamos São Paulo Não dá tempo Não deu tempo Termina O jogo O São Paulo consegue A vitória De 2 a 1 Aqui rapaziada Ricardo Goulart Fez o gol Aí ó Não tô apertando nada É bizarro São Paulo Conseguiu aí a vitória O Ricardo Goulart Diminuiu No finalzinho 2 a 1 Tem um golzinho Fora de casa Não seria bom Isso aí é bom A gente não tomar nenhum Mas enfim O São Paulo vai com a vantagem Douglas Luiz 7.0 pra ele E o São Paulo Vai com a vantagem De um gol ali Pra jogo de volta Pro jogo de volta ali Da final Contra o Palmeiras Mano Se liga aí Temos aqui ó Assistente técnico Luan está melhorando Explosão Subiu Contato físico Equilíbrio Velocidade Tá subindo bem O Luan E subiu pra 74 Ali De overall Não consigo ver nada Além de uma vitória Casemiro Fez alguns comentários Antes da partida Contra o Palmeiras Estou no auge Da minha forma Não consigo ver nada Além de uma vitória Nossa hoje Casemiro Assim espero Rapaziada Se você gostou Mano Não se esqueça De deixar aquele like Porque o São Paulo Tá na final E o São Paulo Tem a vantagem De 2x1 Em cima do Palmeiras Pra jogo De volta Da final Pra Copa do Brasil Será que vai ser A primeira vez Que o São Paulo Vai levantar este caneco Se você quiser saber disso Já deixa aí Aquele like Já compartilha Com os seus amigos Se inscreva no canal Se quiser trocar ideia Comigo Minhas redes sociais Estão na descrição E a finalíssima O jogo de volta Da finalíssima Vai ficar aqui Pro próximo vídeo Beleza Eu espero contar Com você No próximo vídeo Espero te ver lá Grande abraço Do Marshall Tchau 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 Tchau